Ah, seja bem-vindo! Meu nome é Márcio Wenceslau e trabalho pela internet desde 2014. No vídeo de hoje eu vou passar para você como é possível conquistar sua reputação no eBay cinco vezes mais rápido que o modo convencional, sem precisar comprar nada. Tem muito a fazer isso. Uma loja com pelo menos uma estrela amarela já passa a credibilidade para os clientes se sentirem seguros e o próprio eBay começa a liberar mais espaço para anúncios de seus produtos. Conseguindo sua reputação mais rápido, você entrará no nível de vendas que acontecem até enquanto você dorme. Aí você me diz que lucrar só dois dólares por produto é pouco. Sim, é pouco. Mas não esqueça que você está na fase de criar sua reputação. Então, vamos fazer uma conta só para você ver a grandiosidade desse negócio com apenas dois dólares de lucro. Sendo pessimista, vamos imaginar que faremos apenas dez vendas por dia. Apenas com dois dólares de lucro. Certo? Não vou falar de faturamento. Vou falar diretamente de lucro. Isso mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, dez vendas a dois dólares por dia dá vinte dólares. Vinte dólares por dia durante trinta dias dá seiscentos dólares. Convertendo para reais, fica bem próximo de dois mil reais. E essa conta, por baixo. Vamos entrar aqui agora na conta da minha esposa. Ok? Vamos fazer o login. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui no resumo da conta. Aqui eu mostro para vocês, está com vinte e oito de reputação. Estrela amarela. Ok? Então, vamos ver os produtos. Sold significa produtos vendidos. E ativos. E ativos. Active ativos. Certo? São os produtos que estão listados no ebay. Então, vamos ver aqui as vendinhas. Olha, esse daqui vendeu hoje. Olha, um produto de noventa e nove centavos de dólar. Quase um dólar. Certo? Vendeu hoje. Só falta agora a pessoa qualificar e para a gente qualificar a pessoa também. Aqui, olha. Só livrinho digital, olha. Livrinho que tem licença. Que você consegue a licença e anuncia. Anuncia para vender. Certo? Eu vou mostrar para vocês como conseguir essa licença. Então, está aí, olha. Todas as vendinhas que foram, olha. Dia vinte e sete agora, passado. Sempre tem uma vendinha toda semana, olha. Então, a reputação, ela vem muito rápido. Não demora muito, não. Entendeu? Então, você não tem... Mesmo que tenha dinheiro, tá? Mas, se não tiver, tem esses livrinhos digitais que são a mão na roda. Para você conseguir a sua reputação. Basicamente, dez vendas já gera a sua estrelinha amarela. Entendeu? E aqui a gente já está em vinte e oito. Agora, eu vou mostrar para você. Só desses livrinhos, quanto que a gente tem de grana no Ebay. Desculpa, no Paypal. Tá? Vamos entrar na conta da minha esposa também aqui. Ok, a internet está um pouco lenta. Na minha conta. Ok. Está aqui, ó. Olha o saldo do Paypal. Porque, quando você vende no Ebay, é para cá que vem a sua grana. Vem aqui para o Paypal. Então, ó. Vinte e cinco dólares vendidos. Como esse pagamento aqui ainda está pendente, ele está retido. Dois reais e vinte e cinco. Então, ó. Já tem até agora noventa reais. É uma mixaria? É. Mas a intenção qual é? Ter reputação. E mesmo assim, você não tendo dinheiro nenhum, e já tendo noventa reais, ou melhor, vinte e cinco dólares, você já pode começar a fazer vendas anunciando produtos em que você pode usar o dinheiro. Então, você já, com esse dinheiro, você vai comprar o produto e vai começar. Depois você já vai anunciar mais dois, vai anunciar mais três, o dinheiro vai estar entrando e você vai anunciando. E quando eu for ver, você já, já chegou a lua. Entendeu? Porque ninguém nasce grande. Nenhuma empresa também nasce grande. Tudo começa pequeno. E começando pequeno, é bom que a gente vê todos os detalhes, os erros, para corrigir, certo? Bom, agora eu vou mostrar para você qual é o site que tem esses produtos digitais e a licença que permite você vendê-los, ok? Vou passar aqui para você agora. Deixa eu... Eu vou... Vou deslogar... E vou logar de novo. Ah, já está aqui tendo meu nome direitinho, né? Uma senha salva. Aqui, ó. Vamos aqui nos livros gratuitos. Olha, tem vários aqui, ó. Não sou muito bom de inglês, mas vocês estão vendo daí, né? Ó. São vários. E não é só isso, não. Esses produtos estão todos em inglês, claro. Mas, se você já trabalha com internet, né? Trabalha com marketing digital, você pode pegar esses livros, quando você baixar, você pode usar um tradutor de PDF. E depois, só fazer os ajustes. Tá vendo? Esse daqui, ó. Esse daqui foi aquele que eu vendi hoje. Entendeu? Agora, é muito importante você entender isso aqui, ó. A licença. O tipo de licença. Esse aqui é o MRR. Tá? Existem outros que é o PLR. Existe o personal, o use. Esse daqui significa que você não pode vender. Você só pode usar. Baixa pra você usar. Agora, vender ele, você não tem o direito de revenda. E tem, ó. Esse daqui, ó. É o Private Label Rights. Esse daqui, você pode... É... Essa licença, diz que você pode criar uma marca com esse conteúdo. E dizer que é seu. Entendeu? A licença permite que o produto seja seu. Você bota teu nome lá que quem criou foi você. Entendeu? É isso. A base pra você ganhar sua reputação no eBay. É isso. Tá aqui. Aqui, ó. A conta da minha esposa já tá com 28. A gente não tá lançando nenhum produto. Tamo fazendo um teste, claro. Que nem essezinho aqui, ó. Que eu vou mostrar pra você agora. Vou aqui na... Nos ativos. Vou aqui no ativo pra mostrar pra vocês. A caneta aqui. A lapiseira aqui. Tem essa... Lapiseira aqui que eu coloquei. Tem alguém observando esse anúncio. Mas... Não fiz venda dele ainda não. Entendeu? A gente não fez venda ainda não. Mas é... Mas pra teste. Que agora já tem, né... Já tem um dinheirinho bacana no... No PayPal pra começar. Né? Que já... A reputação já foi conquistada. Então... Agora vamos pro plano B, né? Plano B é... Fazer isso crescer. Bom... Espero que esse vídeo aí já... Tenha dado a ignição aí... Do teu sucesso. Tá? E a gente se vê... No próximo vídeo. Tchau, tchau.